Gomes de Oliveira o Galego, o homem que segura a audiência do Jornal do Piauí Pelo menos é o que ele diz nos corredores Não, não fala isso não, rapaz, que é isso, não fala isso não São caras muito humildes, rapaz, o jornal aqui é feito por uma equipe, não é só por mim, não É isso Não, não, sim, tem um time Mano, a gente tá comendo fuxica aí no corredor, tem um bocado de cara desocupado fazendo fuxica Rapaz, homem, fuxica é feio, mulher até que vai, mas homem é feio demais Por que mulher até que vai? Porque mulher já é... Já é o que? Essa foi até o fuxica, aqui não, aqui o cara fala um fuxica que não existe Então nem pra fuxica você serve, senegrafista Mulher pode fazer fuxica ou homem não, esse é o seu conceito É porque o homem não sabe nem fazer, que é um fuxico desse mentiroso, que eu nunca falei isso não, cara Primeiro que fuxico não é bom nem pra homem nem pra mulher Agora, fazer circular informações positivas Importante é trabalhar, vamos trabalhar, vamos trabalhar Informação importante, como é? Ninguém morre de trabalho, morre de preguiça Você é um, você que tá olhando pra mim bem aqui Aí você negar pra ele sentar na colar, cadê o tablet? Cadê o tablet? A propósito disso, vamos mandar um abraço pro Mardoni Valcalcer Tá se recuperando Tá, esse não pode receber o dinheiro que fica doente O diabo de doença é esse Não Mardoni Valcalcer foi fazer um tratamento dentário Está lá, vai melhorar o sorriso Faz tempo que ele arrancou todos os dentes, então ele tem quantos dentes na boca? É a chapa dele, é a chapa Ah, tá bom Muito bem Vamos lá, Galego, pra nossa manchete de hoje É mais de uma manchete que nós temos hoje Então eu preciso da sua atenção Vamos lá Pra que você possa dar as suas opiniões aqui Que são muito importantes Aliás, hoje na redação aqui da TV Cidade Verde Você não sabe Mas Gomes Oliveira deu tantas opiniões Que ele reformulou o pensamento de homens e mulheres Fiz uma palestra lá na redação Uma palestra de pouco mais de uma hora e meia De graça De graça Workshop do Galego Hoje lá na redação Aqui na redação da TV Cidade Verde Manchete Polícia Rodoviária Federal acha 300 kg de maconha em caminhão galego Pois não A Polícia Rodoviária Federal, bastante Muito bem informada e bastante diligente Chegou a 300 kg de maconha que estava em um caminhão Mas não estava na carroceria do caminhão A turma escondeu ou tentou enganar a polícia Eu vou apertar o play Pra que você possa ver, meu caro Gomes Oliveira O trabalho feito pelos policiais Olha, onde é que eles esconderam a droga, Galego? Rapaz, o cara podendo levar Melancia Banana Laranja Leva um troço desse que destrói a família brasileira Destrói a família piauiense É por isso que eu acho Que se esse cara tiver a culpa no cartório É prisão perpétua Porque não tem Mas vai ter Eu tenho certeza que o dia vai ter Porque não pode, rapaz O que tem de família destroçada por causa de maconha Filho roubando Querendo matar o pai Viu? Então isso a gente não pode ficar calado E não pode colocar debaixo do tapete Essa falta de respeito para com as pessoas Com a sociedade É um... É um... Sinceramente, rapaz Me deixa triste e enojado com o cara que fala um negócio dele A turma é criativa para esconder droga Podia ser criativa para outras coisas É criativa para abrir carroceria de caminhão Para esconder maconha Podia usar essa mão de obra Inteligência para fazer o que presta É... Mas não isso Infelizmente, tem cara que tem uma inteligência privilegiada Para fazer o mal É de lascar Olha, tem aqui... No Piauí tem muita gente que tem Mente privilegiada, criatividade para fazer Cometer crime Para abrir carroceria de caminhão Para... 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 Maquinar crimes terríveis Para inventar... Usar internet para tirar dinheiro da conta dos outros Então os caras... Usar criatividade para faltar o trabalho É... Para faltar o trabalho Pode pegar em dinheiro que se perde É uma desgraça, rapaz Então, Gomes Oliveira Galego Manchete número 1 Aí nós temos a manchete número 2 Vamos lá Que tem a ver com câmeras de segurança E a falta de vergonha dos criminosos Bandido invade residência no bairro Pio 12 E revolta o morador O morador colocou Cerca elétrica Câmera de segurança Para quê? Para os bandidos violarem toda essa segurança Eu vou apertar o play Meu caro Gomes de Oliveira Galego Para que você possa ver aí na tela O bandido circulando Bagabundo, rapaz Olha aí Aí ele botou a camisa na cabeça Mas o rosto dá para ver Dá para ver quem é o rapaz E aí todo esquema de segurança na casa Tem portão elétrico Tem cerca elétrica Tem câmera de segurança E mesmo assim Os bandidos Desavergonhadamente Fazer Agora quando o cidadão Reage a bala Aí vem o mundo Não pode Porque não sei o que Olha o que esse vagabundo está fazendo aí Então isso dói, rapaz Você trabalha Você quer ir para a sua casa Para descansar Nem na sua casa Você tem mais o direito A nada Olha esse vagabundo aí Esse é o tipo de vagabundo, rapaz Que ele não pode passar a mão na cabeça dele Olha, ele vai levar até a cadeira Vai levar até a cadeira Para poder subir e voltar Ficar lá para fora da casa Gabo desse para pegar uma queda, rapaz Então é isso Que a gente não consegue entender Mas vai mudar Eu tenho certeza Que vai mudar Tenho certeza Que vai mudar Que bandido vai ser tratado como bandido No bairro Pio 12 Quem souber quem é esse rapaz Que traga a polícia Que coisa Ele fica Circulando Olha, roubando Os objetos Agora o que mais me dói Você sabe o que mais me dói É o canal desse que o velho é preso Chega a tv Ou a televisão aí Ele baixa a cabeça Coloca uma camisa na cara Ele tinha que mostrar a cara O cara que paga imposto Tem o direito De ver a cara dos canales Do ladrão É de lasqueiro Foi que ele entrou O diabo dessa lei Que protege o vagabundo, rapaz Tem que ser preso Pelo amor de Deus Tem que ser preso Bom, mas vamos fazer o seguinte Meu caro Gomes de Oliveira Galeiro Vamos ali para a Irmã Duce Você hoje visitou a Irmã Duce E aí, o que é que você chegou a ver? Tem uma rua lá Nosso Senhor do Bom Fim Coisa lá não tá boa, não Vamos mostrar essa matéria Meu prezado Ney Costa Lembrando que hoje à noite Hoje quarta-feira Tem a Missa da Misericórdia Qualquer hora aparece por lá, Padre Nilton Mostra a matéria aí Ney Vila Irmã Duce Rua Senhor do Bom Fim Que Senhor do Bom Fim tenha pena do povo daqui Porque olha, calçamento aqui não existe Um calor desgraçado, viu? A senhora tá aqui sentadinha Um calor miserável Calçamento na... Calçamento na... Calçamento na... Mas quando a senhora chegou aqui Já tava desse jeito ou ficou pior? Ficou pior desse jeito aqui Como é que era antes? Era cheio de poaca Que diabo é poaca? É areia Areia tá legal Você mora aqui? Moro Há quanto tempo? Há pouco tempo que eu me mudei pra cá Se arrependeu ou não? Sim Por quê? Porque quando chove, alaga a casa todinha Aí os móveis A rua é muito ruim Quer dizer, quando chove a coisa fica difícil pra você? Fica, entra água Olha aqui, água correndo Muito mato É um mau cheiro danado Ali tem uma galinha bebendo, vai ficar com gogo Porque essa água não presta Situação realmente muito complicada E a gente pede providência, né? Porque com a chegada do inverno A coisa realmente vai piorar Com certeza a coisa vai piorar com a chegada do inverno Minha filha me diga uma coisa aqui Aqui a noite tem muita Moriçoca? Tem Tem, né? Sapo Dá pra dormir? Dá não Dá não, né? Não Você veio morar aqui quando? Ah faz tempo, tenho 12 anos que eu moro aqui E sempre foi desse jeito? Toda vida Rapaz, pra morar aqui deve ser um saco aqui Porque é uma situação complicada, né? Dificuldade Galego, você mesmo já esteve aqui duas vezes Aí a prefeitura disse que era com orçamento popular Aí foi feito orçamento popular, foi licitado E o calçamento parou ali onde você tá vendo E até hoje O calçamento parou ali por quê? Você sabe? Depois da visita do prefeito Disseram que ia mudar o projeto aqui dessa galeria Já tá com dois anos e seis meses E até hoje nunca mais ninguém apareceu Já veio toda a equipe de reportagem As TV todas aqui E nada de compromisso da prefeitura com a gente Tá ok É complicado aqui A gente está aqui pra tentar ajudar Agora eles têm toda a razão de reclamar Porque é Moriçoca É muito mato É uma febentina danada Então é uma situação realmente muito constrangedora É o nosso recado na boa imagem do Piauí Tá aí Gomes de Oliveira Galego Fez a reportagem O que você achou? Boa reportagem feita pelo Gomes de Oliveira Galego E inclusive aqui tem a nota já da superintendência Do superintendente executivo da SDU Sul O senhor Paulo Roberto Que garantiu que será realizada a limpeza do local E que serão feitas melhorias do trecho Para facilitar a trafegabilidade Com relação ao calçamento e a drenagem O superintendente informou Que no momento não existe dotação orçamentária Para o serviço Tá correto Mas dos males o menor É dos males o menor Agora aquela história Você tem o problema na sua casa Na sua vila No seu bairro Na sua rua Você chama o galego com aquela intenção De que haja ali apoio Apoio E aí a pessoa dá a informação pra ele E ele vem com essa aí Cadê a pergunta? Ele faz uma pergunta pra A mulher Desse jeito aqui Como é que era antes? Era cheio de poaca Que diabo é poaca? É areia Isso é maneiro Não sei o que é rapaz Pô perguntei porque não sei o que é Isso é maneira Isso é maneira de você que Que diabo é poaca? Ela não ficou zangada Ela ficou paixada do graça Por favor Eu não sei o que é Por favor É poaca É areia É poaca É areia É poaca Não tá bom Diabo é poaca É areia O que seria? É poaca É areia Tá bom rapaz É poaca É areia Muito bem Deixa eu falar aqui De um bar Tem um bar Posso falar do bar aqui? É um bar que fica Deixa eu falar na rua Clemente Forte Clemente Forte foi um professor Viu? De Direito Com a Avenida River Fica lá no Baixo São Cristóvão É o seguinte Um abraço Um abraço aí pro Tiago Tiago é o seguinte É que os moradores estão reclamando meu amigo Que as bandas começam a tocar no seu bar Às 18 horas De quinta a domingo E vai até uma hora da manhã Não tem quem durma Ligaram pra Secretaria do Silêncio Mesmo que nada Eu não quero acreditar Que essa Secretaria Seia só cabide de emprego Porque nunca foram lá Pra conversar com o dono do bar Ligaram pra S-Trans Mesmo que nada O pior não é isso aí não O pior rapaz Que os moradores chegam em casa Pra dormir E os carros estão na frente das garagens Dos caras que estão bebendo lá Isso não é bom Uma zoada miserável Não tem quem possa Tem uma amiga minha lá Que quer ver a novela do SBT Não pode ter uma zoada desgraçada Os caras embriagados Urinando no meio da rua Isso é falta de respeito E tem o pé É de lascar Inclusive tem informação aqui Que rola até droga lá Os caras lá Quer dizer É uma esculhabação rapaz Então o dono do bar Tem que tomar providência Pra moralizar isso aí Porque as pessoas estão reclamando com razão Você já pensou Você mora perto de um bar E o pau tocando até de manhã Rapaz Graças a Deus Que onde eu moro não tem isso Porque você não dorme E quem vai trabalhar de manhã Quem é idoso Quem está doente Então é profundamente lamentável Que tenhamos essa situação Eu acho que o dono do bar Tem que tomar providência Acho não Ele tem que tomar providência